E aí pessoal, tudo bem? Tudo bom, estávamos esperando vocês chegarem para começar o programa de hoje. Ainda bem que vocês chegaram, já estão com as malas prontas, prontos para viajar? Eu já estou aqui ansioso para a nossa viagem começar e caso você não conheça a gente, eu sou o Eric Goldschmidt e eu sou o Peter Goldschmidt. E hoje você vai viajar com a gente para um lugar especial, um lugar antigo, um lugar icônico, um lugar maravilhoso. É, quando ele fala antigo é bem antigo mesmo, a gente está falando de uma das cidades mais antigas do mundo, com mais de 4 mil anos e que presenciou uma cena histórica, sabe qual é? Qual? Imagina só uma cidade ser cercada por trombetas e quando essas trombetas tocaram, os muros caíram. Ah, eles já sabem onde é que é. Adivinharam que cidade é essa? Nós vamos para Jericó, isso mesmo, para Jericó. Vamos conhecer a cidade antiga, vamos conhecer a cidade moderna, vamos conhecer tudo desse lugar. E olha, você vai acompanhar esse material em primeira mão aqui na tela da TV Novo Tempo, no Viaje Comigo. Então se você quer já registrar esse momento, pode tirar uma foto nossa agora lá, dá um sorriso. E pronto, pode publicar agora nas redes sociais e chamar todo mundo para acompanhar o nosso programa. Porque está começando o Viaje Comigo! Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E nós estamos do Grand Court. Vamos pegar um táxi. Exatamente. E vamos até Jericó. Uma cidade que fica na Cisjordânia. Uma das cidades mais antigas do mundo. Você lembra daquela história? As muralhas de Jericó. Que foram derrubadas com as trombetas. É esse mesmo lugar. E você é nosso convidado para fazer essa viagem junto. Uma coisa para você levar em conta se você vier para Jericó é não vir com o carro alugado. Vou dizer por quê. Porque o seguro não cobre se você dirigir dentro da área A, que está sob o governo palestino. É um local seguro. É tranquilo. Você vai ver. É uma cidade como outra qualquer. Não tem perigo. Mas aqui em Israel os carros têm algumas restrições. Você não pode dirigir em áreas sobre o governo da Palestina. Então se acontecer algum acidente. Algum infortúnio com você. Nessa área com o seu carro. O seguro não vai cobrir. E ainda é capaz de cobrar até uma multa. Para você ter violado a regra do seguro. E tal, tal, tal. Então eu sugiro você vir de tour, guiado, um tour de um dia. Ou, como nós estamos fazendo, com um motorista habilitado para dirigir nessa área. A viagem já começou bem porque o Chad optou em nos mostrar a estrada antiga que levava de Jerusalém a Jericó. Ela corta aqui as montanhas. Ela não é a rodovia propriamente dita que leva até lá. Nós estamos indo por um caminho alternativo pelo meio do deserto da Judéia. Olha que legal. Nossa primeira parada foi no mirante do Oasis de Keltz. De onde se ergue o impressionante monastério de São Jorge. Erguido entre as rochas no século V. permanece até hoje com o marco de fé. E é visitado todos os anos por milhares de peregrinos. Aqui você consegue ver bem aonde vem a água que alimenta o monastério e esse vale. Está vendo que lá no vale é bem verdinho? Olha ali, ó. Aquilo ali é um canal de água que está trazendo de uma fonte. Que vem daquela direção. E todo o caminho do canal, inclusive aonde cai ali para o vale, é verde. Aonde tem água tem vida. Já estamos vendo o Jericóli na frente. Olha que beleza. 20 mil pessoas moram nesse vale. Olha só. Nós paramos aqui no outro ponto, mais como curiosidade do que como ruína. Ali em cima daquela colina, você vai ver o que restou de um dos palácios de Herodes. Herodes foi um rei que viveu aqui no primeiro século. O mesmo Herodes que perseguiu a Jesus quando ele nasceu. Ele era um rei construtor. E ele construiu muita coisa em Israel. Ele queria deixar sua marca e realmente deixou. Ele construiu a Cesareia Marítima no litoral. Ele construiu Tiberias nas margens do mar da Galiléia. Ele reconstruiu o templo de Jerusalém, fez aquela esplanada do templo. Ele fez Massada, que é outra fortaleza fantástica. As margens do mar morto. E construiu aqui também em Jericó, que era uma cidade estratégica. Construiu aqui um palácio para ele. Não sobrou praticamente nada do palácio. Só essas ruínas baixas que estão ali em cima daquela colina. Mas ele deixou também aqui sua marca. E muito do que você vê em Israel hoje, você pode visitar graças ao rei Herodes. Tendo ele sido bom ou mal, ele foi um ótimo construtor. Nós entramos num restaurante aqui, bem perto do teleférico. Aqui tem um mirante. Quase a gente não precisa de teleférico aqui para ver a cidade. Olha só. Olha que lindo de um dia como esse. Estamos de frente aqui ao Monte da Tentação, que é esse monte aqui. Desse outro lado nós temos as ruínas da antiga Jericó, que nós vamos visitar daqui a pouco. Não sobrou muita coisa. Nós temos aqui o cable car, o teleférico. E aqui a cidade de Jericó. Se espalha por toda a planície. Olha só que lindo. E aí pessoal, vem aqui para Jericó, a cidade mais antiga do mundo. É isso aí. Esse aqui é um dos principais pontos turísticos da cidade e a razão porque Jericó está aqui, por causa da água. Essa é a fonte de Elias. Uma fonte que está aqui há várias centenas, por não dizer milhares de anos, sempre correndo. A Bíblia conta que quando Elias chegou na cidade, as pessoas reclamaram que essa fonte era amarga. A água era amarga, não era boa o sabor, não tinha bom sabor. Elias então, em nome de Deus, fez um milagre. Ele pediu um prato novo com sal, jogou isso na fonte e as águas da fonte se tornaram doces, se tornaram saborosas. E essa água boa continua correndo até hoje. Alguém está no horário de folga aqui, olha quem está descansando. Está bom aí, meu? Acho que está. Acho que está arrancando. Está sonhando. E essa barba escorrendo aí? Parece um gatinho grande. Você vê que aqui não tem bandeira de Saela, que é a bandeira da Palestina, que é tudo autoridade palestina. A gente está caminhando aqui agora pela antiga cidade de Jericó. Olha só aqui do lado. Essas aqui são as suínas da antiga muralha da cidade. Tinham duas muralhas, essa da frente e aquela de trás. E conta a Bíblia que as trombetas tocaram e essas muralhas caíram. E aí o pessoal, os judeus que estavam vindo do Egito, conseguiram entrar, invadir a cidade e ganhar. E a história é mais ou menos assim. Só para você ter uma ideia, esse monte de terra que vocês estão vendo aqui, tudo isso tem ruínas aqui embaixo. Teoricamente, esse aqui é um sítio arqueológico novo. Ainda está sendo explorado aos poucos. E o curioso é ver, na verdade, que essa aqui era a cidade antiga e nada foi construído aqui. E a cidade nova, a cidade moderna, foi toda construída lá atrás. Olha a profundidade dessas escavações, olha. Tem ruína lá embaixo. E nós estamos aqui em cima. Olha quanto tem ainda para ser escavado nessa cidade. Muita coisa. Se você for visitar Jericó ou Israel como um todo, eu recomendo você antes assistir alguns episódios do programa Evidências. Tem na Novo Tempo, está no YouTube. Porque o Rodrigo Silva, esse sim, um arqueólogo, sabe tudo sobre isso aqui. E lá eu aprendi que aquelas manchas de cinza que tem ali, aquelas camadas de cinza, provam que essa cidade foi destruída pelo fogo. Foi totalmente queimada. Exatamente como diz a Bíblia. A Bíblia diz que a cidade deveria ser conquistada e nada deveria ser tomado da cidade como espólio. Tudo deveria ser queimado. E aquelas manchas ali provam a veracidade da história bíblica. Estão gostando desse passeio por Jericó? Você sabia que tinha tanta coisa para conhecer nessa cidade? Eu não sabia que tinha tanto brasileiro em Jericó. Olha, nós encontramos muito trabalhando lá, inclusive. É isso mesmo. E olha, eu sei que você viu aí que tem muitos árabes, né? Tem muita cultura árabe em Jericó. Isso porque Jericó está numa área da Palestina. Ela está dentro de Israel, mas é uma área ali dominada pelos palestinos, pelo Estado Árabe. Por isso que tem muita influência. Mas está a 20 quilômetros de Jerusalém, gente. E é super tranquilo visitar. Tão tranquilo que a gente vai para o intervalo e daqui a pouco volta e vai continuar viajando por Jericó. É isso mesmo. Então não saia daí. A gente volta já já. E aquela estrela que você está vendo ali, ele era a janela do segundo piso. Qualquer lugar que você olhasse, você ia ver essa estrela. Subida não é fácil não, viu? Ainda mais nesse solzinho. Mas a vista vale a pena totalmente. Estamos de volta com o Viagem Comigo. Falei que o intervalo era rapidinho? Nós voltamos rapidinho para continuar nossa viagem por Jericó. Mas antes disso, não esqueça de acessar o nosso site. www.viajecomigo.tur.br Lá você vai ver os vídeos, os programas que passam aqui na TV Novo Tempo. E vai também saber como viajar nos grupos Viaje Comigo. Grupos que nos acompanham e nossas gravações por vários destinos do mundo. É isso mesmo. Mas hoje nós vamos conhecer uma das cidades mais antigas do mundo. Vamos continuar conhecendo, né? É verdade. Vamos continuar nosso caminho por Jericó. Quer conhecer esse lugar maravilhoso? Então, viaje comigo! Vamos passear de teleférico. Vamos para o mundo da tentação. Lá para cima. Teleférico. Enquanto a tradição, Jesus não teve essa orgulha. Não. Foi na chinelada mesmo que eles subiram. Olha só que curioso. Nós estamos subindo, mas não vamos sair de baixo do nível do mar. Nós estamos abaixo do nível do mar, mais ou menos 220 metros. E esse trajeto de teleférico tem mais de um quilômetro. Tem 1.250 metros até a metade do monte da tentação. Onde a gente vai ter que caminhar mais uns degraus para chegar no monastério que tem lá. Se você vem para Jericói, não sobe aí nesse teleférico. Você não veio. Agora vamos subir essas escadarias até o monastério. Subida não é fácil não, viu? Ainda mais nesse solzinho. Mas a vista vale a pena totalmente. O mosteiro da tentação foi construído sob os penhascos da montanha que cerca Jericó. E é tradicionalmente reconhecido como local onde Jesus fez seu jejum de 40 dias e foi tentado por Satanás. Todo o complexo foi construído em torno de uma profunda gruta. A montanha está cheia de covas, cheia de grutas, por toda a sua encosta. Olha lá, você consegue ver bastante. E aqui dentro do monastério tem uma, que dizem que é onde Cristo ficou quando foi tentado. Essa igreja aqui é relativamente nova, é do século XIX. Mas foi construída em cima de outras, da época dos bizantinos, dos cruzados. Sempre teve algum tipo de templo aqui. Escuta o canto, olha. Aqui que é o lugar, olha. Aí você pensa que vai encontrar um monte de padre, você encontra uma caixinha de som feito na China. Chegamos aqui a cova. Continua mais para baixo ali, olha. Vamos descer lá. Vamos descer. Pode ser. É bem baixinho aqui. Ah, essa aqui é a cova mais profunda, olha aqui. E aqui um monte de pedidos de oração, imagens e até uma curiosa caixa do correio. Mas não importa qual a sua fé. O monastério por si só já é uma obra de arte, um lugar que merece ser visitado. Música Música Em poucos lugares do mundo você tem como um ponto turístico uma árvore. Essa árvore aqui, que está atrás de mim. O que é isso aí? Isso aqui é um sicômoro. É uma árvore muito famosa aqui em Jericó por causa de um pequeno homem. Exatamente. Jesus quando passou por aqui ele estava cercado por uma multidão e um cobrador de impostos chamado Zaqueu subiu na árvore num galho como aquele ali para ver Jesus passar. E ao passar por baixo, Jesus olhou para cima e falou Zaqueu, desce daí porque hoje eu quero jantar na sua casa. Lógico que não foi nessa árvore porque essa árvore é nova mas foi numa árvore como essa e nessa cidade. Então, nada melhor do que passar por aqui e ver o sicômoro de Zaqueu. Nossa próxima parada vai ser um palácio. Vamos lá. Estamos chegando a uma das ruínas mais preservadas aqui de Jericó. Muito lindas também. São as ruínas do palácio de Rissan. Ela é do século... do oitavo século depois de Cristo e ficou coberta por muito tempo por isso que é tão bem preservada. Só foi descoberta um pouco mais de 100 anos atrás. Para você ter ideia, olha só. Aqui tem alguns arcos que eles estavam de pé e essas duas colunas aqui de pé são a entrada do palácio. O palácio era aqui para dentro e uma das coisas mais interessantes que eles encontraram aqui foram os mosaicos que estão muito, mas muito bem preservados. Está muito bom. Apesar de chamar-se palácio de Rissan não se sabe ao certo quem construiu ou quem viveu nesse suntuoso edifício. A única certeza é que essa pessoa era muito rica e tinha muito bom gosto. Olha os detalhes disso aqui, olha. um cacho de uva olha aqui um cacho de uva um jarro uma flor tudo esculpido na pedra. Impressionante isso aqui ter durado mais de 1300 anos. Show! Se você pensar que esse palácio tinha três andares fica mais gigantesco ainda esse aqui era o térreo tinha o primeiro piso e o segundo piso e aquela estrela que você está vendo ali ele era a janela do segundo piso tinha dos dois lados a estrela e ela conseguia de qualquer lugar que se olhasse ia ver essa estrela e ela deixava a luz entrar dentro da casa. Quando teve o terremoto que destruiu o palácio ela caiu mas foi reconstruída pelos arqueólogos. realmente é um exemplo de arquitetura islâmica fantástico. O grande atrativo desse palácio está ali embaixo daquela estrutura é um mosaico gigantesco inclusive tem uma árvore da vida lá muito bonito mas como você pode imaginar está em reforma estão terminando essa estrutura era para ter terminado já e não terminaram mas para vocês não ficarem só imaginando nós vamos pegar algumas imagens de internet para vocês verem como é esse lugar Viram só? Quando você vier para cá isso aqui vai estar aberto te esperando e aí você vai me enviar a foto Combinado? É pessoal Jericó é um lugar especial tem muita história tem muita gente boa é um lugar tranquilo para viajar está pertinho de Jerusalém se você for para lá ainda mais se for com a gente o Grupo Viaje Comigo tenha certeza de conhecer esse lugar em detalhes e não mandar para nós os seus comentários se você gostaria de conhecer quais se você gostou desse programa mande sua foto tudo para as nossas redes sociais diz aí quais são nós estamos no Facebook no Instagram estamos no Youtube é só você procurar Viaje Comigo que nem está aparecendo aqui embaixo está vendo? é desse jeitinho escrito igualzinho não se estamos que você pode escutar a hora que você quiser em todas as plataformas de áudio mas antes de ir para o celular dá uma olhadinha o que estamos preparando para a nossa próxima viagem o Instituto do Templo ele foi criado com o objetivo de mostrar para as pessoas a história do Templo de Jerusalém como eles faziam muralhas desse tamanho simples eles inventaram o guindaste olha só que delicioso olha só que delicioso olha como era Jerusalém como a cidade era baixa olha só isso aqui está vendo? talvez esse seja o lugar mais importante de todo esse sítio arqueológico as escadarias do Templo aqui você tem também uma boa visão do Monte das Oliveiras e do cemitério judeu olha isso aí essa maquete do Templo ele é feito em escala e nelas são usados os mesmos materiais que foram ordenados usar no Templo estão preparados para viajar então já deixem a mala pronta porque na semana que vem tem mais um Viaje Comigo ó vou traduzir para vocês Tel quer dizer fale né então no um você tem que falar fale é sultã no dois fala Tel é o mafajar no três você fala fale no norte el abu do sul el abu samarate tel matlab tel rassam eu vou embora tel abu hindi tio hindi Viaje Comigo Viaje Comigo te leva a viajar pode ser para Itália ou para Itajubá tá esperando que inscreva-se no nosso canal assim você viaja e não gasta um real